Olá, sou José Luiz do canal Tutoriais SSI. Hoje eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como faz aí para saber qual é o código atual, né? Do mini índice, do mini dólar, né? O pessoal tem muita dúvida. Deixa eu mostrar rapidinho aqui o meu MetaTrader. Como vocês devem saber, o código ele muda, né? Com o passar do tempo. Hoje, o dólar cheio aqui, que eu costumo deixar na tela, ele está aqui com a letra U, né? DOL U, e o índice é WIN V. Mas isso muda, né? Periodicamente. Eu vou deixar esse link aqui para vocês, aí na descrição. É o link aqui do nosso blog, onde você vai encontrar aqui, ó, os códigos atuais. Tanto para mini índice e índice cheio, mini dólar e dólar cheio. Então, guarde esse link aí. O dia que você entrar aí no seu programa e estiver aparecendo, atualizando, né? É porque o código já mudou. Aí você entra aqui no nosso blog, vê o código novo e... Para inserir o código novo, né? Todo mundo já deve saber, mas eu vou mostrar rapidinho. Você vem aqui no exibir, observação do mercado e você digita aqui o código novo, certo? Vamos supor que, é... Acho que a última letra do índice era o Q. Olha lá, aí ele coloca o IN Q19. Aqui não vai aparecer porque ele já não está mais funcionando, né? Mas aí, na hora que é trocar e aparecer, você digita, dá um ENTER, ele vai aparecer aqui, né? Vamos supor que seja esse, né? Aí é só você arrastar ele para fora e ele já vai funcionar. Por algum motivo que eu arrastei aqui agora não pegou. Deve estar atrás aqui. Pior que não. Vamos ver rapidinho aqui, então. É porque eu acho que estava soltando em cima do outro gráfico e ele não estava querendo ficar. Lembrando, né, que ele vem aí todo zerado. O que eu costumo fazer aqui com os meus gráficos, eu venho aqui, é... Templates, salvar template. Então, eu vou salvar rapidinho aqui para vocês verem. Pode ser na própria pasta do programa ou qualquer outra pasta que você quiser. Vou chamar aqui de template... Temp. De temporário. Olha lá. Aí eu posso fechar esse aqui. Posso vir aqui de novo no... Exibir. Observação do mercado. Trago ele para cá. Ele vai vir zerado, né? Deixa eu só ajeitar aqui o tamanho dele. Aí eu venho aqui de novo. Botão direito. Templates. Carregar template. Aí vai estar aqui, ó. O nome que você colocar. E... Olha lá. Já vem bonitinho. Tudo configurado. Até as linhas que você traça aí, né... De operação também ficam aqui. Estão bem bacanas, né? Bom, então... É isso aí. Não esqueça aí de salvar esse link aqui. Aí toda vez que você precisar... Ele vai estar atualizado. Todo dia, um dia antes de... Trocar de código aí... Eu vou estar atualizando aqui também. Não vai estardar no mesmo dia. Ok? Então, não se esqueça aí de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Isso aí ajuda bastante a gente continuar criando conteúdo para vocês. Então, vou ficando por aqui. E valeu!